Moradores da comunidade rural do Jacaré, 22 quilômetros de Sabinópolis, esperam há quase 20 dias pela recuperação de uma ponte sobre o córrego que liga a comunidade à cidade. A ponte cedeu na última enchente do dia 30 de novembro. Desde então, moradores precisam, os moradores precisam, improvisar para conseguir avançar nesse local. De acordo com o secretário municipal de obras, Júlio Mourão, a situação está crítica em grande parte da área rural do município devido ao período sequencial de chuvas intensas que atingem a região. Mas com a extensão territorial é grande, a prioridade é recuperar os acessos das estradas principais.